Bora! Cuida, cuida meu povo! Pessoal, eu tô aqui hoje sobre o rio Pajéu aqui, né? Na ponte que liga a Cachichola, a Serra Talhada, né? Olha aí como é que ele mancheu hoje, ó! Muita chuva, né? Foi muita chuva! Pessoal, pra quem não sabe, esse rio aqui, ele passa lá na casa do Carlinho, né? É o rio Pajéu aqui, ó! Aqui a gente tá sobre a ponte da Cachola, viu? Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês direitinho tudo aí. Aí, pessoal, a gente tá aqui na ponte da Cachichola, que liga a Cachichola, ó! Aqui, pra ali é a Serra Talhada, ó! O centro de Serra Talhada, a igreja Matriz lá, ó! E aqui é a ponte da Cachola! Aqui, pessoal, a ponte da Cachola! Ali é o bairro Cachichola, né? Liga a Serra Talhada! Ali é o Pajéu que vem aí, ó! E aqui ele tá passando aqui por baixo, aí, ó! Rio Pajéu, ó! Esse rio passa lá na casa do Carlinho, a casa do Carlinho fica mais ou menos ali, assim, ó! Fica mais ou menos ali, assim, a casa do Carlinho, né? Esse rio passa lá, né? Ele, já liguei pra ele já, perguntando lá como é que tá! Se aconteceu alguma coisa, se molhou o cimento, como é que o rio tá, ó! Ó! E só dá chuva de ontem à noite! Foi muita chuva mesmo aqui em Serra Talhada, né? Região vizinha, tudo! Ó lá, certo! Serra Talhada! Muita chuva mesmo, pessoal! Aqui, né? Pegando... Pegando aqui dentro de Serra Talhada, região vizinha! Foi muita chuva mesmo, viu, gente? Aí, pessoal! Compartilha esse vídeo aí! Dá aquela força pra nós aí no canal, viu? Que o like! Compartilhamento de vocês! Pra ajudar a gente no canal aí, viu, gente? Aí, pessoal! Aqui, ó! Estamos aqui, né? Ponto da Cachola! Rio Pajéu! Em cima do Rio Pajéu! Pessoal, ele aqui, quando desce água, pessoal, ele passa lá na barragem da escadinha e vai direto pra barragem de Serrinha, né? Muito massa mesmo, viu, gente? Aí, pessoal! Muita água, né? De surpresa pra todo mundo! A chuva começou ontem à madrugada! Né, gente? Começou na parte da madrugada! E... Foi rápido a chuva, viu? Muita chuva mesmo! Entrando água em várias casas aí! Serra Talhada, né? Vários cantos que nunca entrou água! A chuva de ontem foi muito surpresa, né? Gente, aqui... Os carros, quando passam, abalam muito, pessoal! Aqui, pensa que... Que abalam... Pessoal, aqui, quando os carros passam, né? Abalam muito aqui, pessoal! Quando os carros passam aqui sobre a ponte, né? Aí, pessoal! Espero que vocês gostem do vídeo aí! Rio Pajéu, né? Gente de surpresa aí! Que a chuva... Foi muita chuva ontem à noite, né? Aí você vê que a água tá bem barrenta, bem escura aí, né? Que é a água dos corgos, né? Dos riar... Que deságua tudo dentro do Rio Pajéu aí! E desceu a enxante! Passou aqui no jazido, né? Daqui ele desce, passa em... Barragem da escadinha, barragem de serrinha... Né? Que é o leito do rio! Aí, pessoal! Aí, pessoal! Você vê, né? Eu acho que ele tava mais cheio cedinho, não deu pra mim vir cedo, né? Que eu tava trabalhando aí, ó! Ele tá correndo aí! Tá bastante forte ainda, viu? Tem bastante água aí! Você vê que aqui ele vai direto, aí desce, ó! Passa lá na casa do Carlinho agora! Ver como é que ele tá! O que é que aconteceu durante a chuva! Molhou lá alguma coisa, né? Aí, pessoal! Aqui é o outro lado do rio, né? Aí você vê que ele já tá mais baixo, pessoal! Só que ele foi muito forte, ó! Olha lá, os matos tudo deitados, ó! Tá vendo que ele tá correndo forte ainda, né? Então, pessoal! Aí ele... Ele... Tava mais forte, mais cheio de manhã, né? Olha lá, uma marca lá no mato! É porque aí não é água do... Do sangramento das barragens, né? Do jazê, desses outros que vêm aqui! É dos riachos! Os riachos e os cogos! As águas dentro do rio Pajéu aí, ó! E essas águas barrentas vêm aí, ó! Aí, ó! Onde ele tá passando aí embaixo! As águas tudo barrentas, né? Escuras, que é as águas de corgo! De riachos! Que tudo desagou aqui dentro, né? Então, aí, ó! Chuva! Chuva de surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa aqui nessa atalhada! Na madrugada! Começou na madrugada aí, na base de... De uma pra duas horas! E... Botou um enchentezinha, né? Carlinho disse que a casa dele lá tava abalando até as paredes lá! Por causa... Que... Que fica muito próximo do rio, né? A gente vai lá agora, né? Beleza! É isso aí, meu povo! Estamos saindo aqui agora da Ponta Cachola, né? Olha aí, ó! Você vê os carros vindo aí do centro de Serra Talhada E indo direto pra bairro Cachichola, né? A gente tá saindo daqui agora da Ponta Cachola, viu? Compartilha o vídeo! Ajuda nós aí no canal JPC Atom Oficial, viu? A gente tá prestando de visualização, de inscrito De ajuda aí pra gente crescer na plataforma do YouTube aí E o YouTube ajuda a gente! Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo, viu? Muita chuva aqui em Serra Talhada Região vizinha, né? E o Pajéu aí botou um enchente Espero que vocês gostem do vídeo aí, viu? Compartilha esse vídeo aí Dá aquela força pra nós no canal aí Ajuda nós, viu? Muita chuva de surpresa, né? Aqui, né? Em Serra Talhada e região vizinha E o Rio Pajéu botou bastante água aí Né? Porque agora já é na base de 10, 10,5 Baixou mais, né? Se eu tivesse vindo mais cedo Eu tinha mostrado pra vocês mais água Agora a gente vai sair Vai lá no Carlinho Mostrar pra ele se prejudicou alguma coisa Molhou o cimento, né? Se atingiu alguma coisa lá na casa dele Porque ele disse que as paredes da casa Tavam balançando, né? A gente tem mercê por causa do rio Que é muito próximo do rio Passa lá pra ver como é que ele tá Compartilha o vídeo Deixa o like Dá aquela ajuda a força nossa no canal aí, viu gente? Simbora!